Fala pessoal, tudo certo? Vamos lá, vamos atualizar as informações do Internacional e bater um papo, né, sobre o que está rolando aí. O Inter hoje já teve da Alessandro trabalhando, já se ambientando ali, vou mostrar algumas imagens que o Internacional divulgou também através das suas redes sociais, da presença do Alessandro no vestiário, foi apresentado pelo presidente Alessandro Marcelos, que estava no vestiário conversando, até posso já aqui mostrar a primeira foto para vocês, está ali, ele, o Bisol e o Dali. O Alessandro já começando então aí o seu trabalho. Gente, vamos falar sobre isso, sobre o time que o Roger está armando e sobre a janela de contratações e o lateral direito do Internacional. Foram duas propostas, os caras não aceitaram e tal, mas o Inter marcou uma nova reunião e o Inter quer o Brian Aguirre e está avançando para fazer essa contratação, tá ok? Então, gente, deixa eu só antes fazer aquele convite para ti, se não está inscrito aqui no meu canal, se inscrever no canal, me dá essa moral aí, vai dando um like também, que nos ajuda muito, tá certo? Esse canal tem o apoio do Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil. Grupo Reurbani que faz esse trabalho sensacional, gente, porque, olha, é um drama nacional, um drama brasileiro, a regularização fundiária. Pessoas que têm as suas propriedades e não conseguem ter a matrícula no seu nome, aquilo direitinho, bem registrado. Esse é o trabalho que faz o Grupo Reurbani, com uma equipe multidisciplinar, multifuncional, com arquiteto, engenheiro, urbanista, advogados, biólogos, enfim, toda uma equipe para dar suporte para que quem estiver realmente nessa situação entre em contato, e aí vai ser agendada uma visita, o pessoal conversa, e daí tu sai com aquilo que é o mais importante, que é a matrícula do teu imóvel, tá bom? Tá aí na tela, cadê? Esse é o WhatsApp para tu entrar em contato, depois a gente te deixa mais um tempinho aí no final. Bom, gente, vamos lá, tá? O Internacional avança para tentar contratar o Brian Aguirre, é o jogador que o Inter quer, é o lateral direito, que não tem no apoio a sua principal característica, diferente do Bustos. Não é que ele não apoie, mas é um jogador de mais posicionamento, mais posicionamento, até porque hoje, como o Inter está jogando pelo lado esquerdo, tem o Bernabé que sai bastante, né, que sai bastante. Até o meu amigo Léo Oliveira disse que o René é o Nilton Santos perto do Bernabé. Não, não, o Bernabé não é tão ruim assim, né? Não estou dizendo nem que ele seja melhor ou pior que o René, acho que tecnicamente o René até pode ser melhor, nos fundamentos pode ser melhor. O problema do René foi a constância nos erros, né? E o futebol, tu tem que tentar minimizar os erros, ele estava errando demais, tá? Então ele tinha que sair do time naquele momento. E o Bernabé oferece uma outra característica, uma outra característica para o Internacional. É um jogador mais ofensivo. Deve ficar só até o fim do ano, não deve ficar no Inter muito tempo, deve ficar só até o final dessa temporada, é caro para contratar ele. Mas a ideia do Inter é trazer o Brian Aguirre para... Porque o Inter não está pensando no ano que vem agora, né, gente? O Inter está numa nhaca danada, ele precisa ter aí pontuação que o livre do rebaixamento. Então, para isso, né, esse é o objetivo do Inter, tem que ter um time agora. Ele não tem lateral direito, vai para mais um jogo domingo sem lateral direito. Vai com o Bruno Gomes improvisado, mais um jogo. Está chegando aí o Natan, que já falamos bastante sobre o Natan. O Natan deve ser o reserva imediato do Brian Aguirre, que chega para ser o titular dessa posição. O Inter ainda se fala na tentativa de um zagueiro, mas aí é curioso, né? Porque se o Vitão vai ficar, e o Robert Renan até agora também, ao que tudo indica, vai ficar, não haveria, enfim, essa necessidade do zagueiro. Mas quem está cobrindo o Inter, quem está buscando o dia a dia, tem como informação que o Internacional vai atrás de um zagueiro, de mais um zagueiro. Até porque, gente, o Roger está definindo o time sem o Vitão. Eu não sei se é uma decisão técnica, eu acho que não. Acho que o Vitão é titular desse time, tecnicamente. Ou uma decisão de cabeça, de cabeça que eu diga que o Roger, de repente, está achando que o Vitão não está legal para entrar em campo. Não está legal. Ou o próprio Inter está deixando o Vitão um pouco de lado para tentar negociar, porque o Inter precisa de dinheiro. A não entrada nessa grana que é a entrada do Vitão é terrível para o Inter. O Inter precisa, nesse momento, vender jogador para entrar uma grana. Porque o Inter achou que ia mais longe, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Contava que entrasse um pouco mais de dinheiro, né? O Inter deu adeus de tudo tão rápido. Então despencou aquela previsão de receitas. Então ele precisa vender jogadores. Talvez seja essa a decisão do Roger, né? De não treinar o Vitão, pelo menos até agora, na equipe principal. Quem está treinando como titular é o Borré. E lembro que bem no início da semana, quando eu anunciei aqui que a informação de que o Borré estava treinando, eu já tinha dito, olha, se ele entrar vai ser no lugar do Valencia. E eu não descarto a ida do Valencia para o banco. E a informação é de que sim, o Roger treinou o time sem o Valencia e com o Borré no comando do ataque. Fazendo ali a linha de três com o Tabata, o Wesley, um de cada lado, né? Pelo meio, o Gabriel Carvalho. E aí na frente, o Borré sem o Ener Valencia. O Roger teria treinado, sim. Cara, eu defendo muito o Ener Valencia. Acho um baita jogador, mas nesse momento é indefensável. Dizer, não, tem que botar o Valencia, ele tem que jogar. Eu gostaria que ele jogasse, jogasse bem. Aí eu ainda começaria mais um jogo com ele. Porque é um dilema do Roger, né? O Roger disse, não vamos soltar a mão de ninguém. Ele, ao tirar o Valencia do time, ele está protegendo ou ele está soltando a mão do Valencia? Porque nesse momento, claro que tem que recuperar o Valencia, mas tem que pensar no Inter, né? Tem o que está melhor para o Inter agora. Então essa vai ser a decisão dele. Mas é uma coisa que tem que ver como o jogador vai reagir. Ele já está abatido. Um banco vai fazer bem ou demúlio com o cara? Isso aí o Roger vai ter que lidar com essa questão. Aliás, deixa a tua opinião aí no vídeo. Deixa aí embaixo o que tu acha. Se deve começar com o Valencia, dar mais uma chance para ele. ou se deve começar o Rafael Borré como centroavante. Porque os dois não vão jogar juntos. Não agora. Talvez em outro momento, mas não agora. É porque o Valencia não está justificando jogar, né? Não está justificando jogar. Então nesse momento deve haver uma escolha entre um e outro. É um dilema que tem o Roger, né? Porque ele disse que ia segurar a mão e ajudar. Ele deve estar ajudando. Agora, não significa que o cara tenha que ser titular jogando mal para ajudar, né? Aí não, né? O famoso me ajuda que eu te ajudo. Joga bem que eu vou te escalar, né? Me ajuda a te ajudar. É mais ou menos esse detalhe. Gente, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Inter já está voltando para o seu CT, tá? Do Parque Gigante. Essa já é a ideia do Internacional. Então na próxima segunda-feira, né? O jogo é no domingo. Então na próxima segunda-feira vai ser a data do Internacional retornar para o seu CT, voltar a trabalhar, né? No lugar que está acostumado. Olha aí, gente. Primeiro dia de trabalhos aí com o D'Alessandro. São fotos do Twitter do Internacional. Aqui ele conversando com o Roger. Deixa eu buscar outras aqui, ó. Aqui também, ó. Olha ele com o Rafael Borré aí, ó. E aqui tomando um mate com o garoto Gabriel Carvalho. É, vocês na mesma posição, né? Na mesma posição. E aqui... Trabalho aí, né? Borré finalizando. Olha lá, ó. Igor Gomes cruza, Borré finaliza. Bom, é isso, gente, tá? Primeiro dia de trabalho do Dali. O Roger está trabalhando. A última amostragem foi assustadora do Internacional, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense. E a gente espera que, contra o Cruzeiro, a gente tenha uma outra realidade. Porque o Inter precisa começar a reagir. Precisa urgentemente começar a reagir, que seja o quanto antes. Tá certo? Não te esquece de se inscrever aqui no meu canal. Se não está inscrito, deixar o like aí também, que nos ajuda. O like, que nos ajuda bastante também. Tá certo? Reurbani é o grupo que apoia esse canal, tá? O nosso patrocinador oficial. Entre em contato aí pelo WhatsApp, tá? 984-88-5294. É o WhatsApp da Reurbani. Valeu! Obrigado pela companhia. A gente se vê. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani. Líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp. 519-8488-5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos.